Olá! Bem-vindo à nova Escola Virtual. Mais do que nunca, a Escola Virtual está preparada para te ajudar a atingir os teus objetivos. Sabes que o teu cérebro aprende melhor quando tens que resolver problemas ou responder a questões? Por isso que agora, a cada nova matéria, vais poder fazer testes e treinar aquilo que aprendeste na escola. Os testes são sempre diferentes e podes realizá-los tantas vezes quantas quiseres. No final, verificas o que sabes, o que não sabes, rapidamente. Percebes como te situas na disciplina, quais são os tópicos que já dominas e aqueles que tens de treinar mais? Para aprenderes o que ainda não sabes, a Escola Virtual continua a propor-te aulas interativas, com vídeos, tutoriais, animações e exercícios que te permitem compreender toda a matéria ao teu ritmo. É fácil! Com a Escola Virtual, o que não sabes, aprendes! Com a Escola Virtual, o que não sabes, a Escola Virtual, o que não sabes, 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 Obrigado.